e só rapaziada do canal que foi o seu mesmo desde só você amanhã é o grande dia do sorteio dos dois mil reais aqui no canal beleza vai sair o ganhador aí para vocês para quem não participou ele quer saber como participar mano que vocês entrou entrar aqui no canal até essa aba que escrito comunidade vocês vão vir aqui mano ó é seguir esses 10 canais que estão aqui comentar qualquer coisa demorou qualquer coisa amanhã vai ser o sorteio mas você ganhar dois mil reais amanhã sem fazer quase nada seguir 10 canais e comentar qualquer coisa então então já já vai faz isso logo que amanhã é um dia demorou fazer essa live amanhã 6 horas da 6 horas é melhor 6 horas 6 horas beleza e o vídeo de hoje mano o kevin é um cara que canta muita realidade né francês o cara que destacou muito de expressar o que é que está vivendo a gente que canta ficção mano uma música que ele não lançou pelo menos eu creio eu que não lançou é a música que ele tinha feito a diferença entre querer é ter e conquistar alguma coisa assim tá ligado essa música ficou muito foda a vez que ele foi preso mano então ele tem facilidade de conseguir acontecer um fato com ele conseguir expressar nas letras né velho e expressar bem expressado não só contar mas contava encantado contava encantado né velho e dessa vez ele lançou o hit do ano a música com vários MCs e a parte dele muita gente chamou atenção foi a última parte da música e chamou atenção pelas coisas que ele fala tá ligado fala a questão de cheirar quanto tá ainda de vender drogas parada tudo e ele mesmo nos histórias acabam revelando isso tudo que eu falei é verdade eu vivo a realidade é isso mesmo e é da hora um cara que não tem tantas papas na língua se falar que a gente acha que o mundo precisa disso tá ligado assim muita gente quer ser o politicamente correto mas é pregar uma coisa que não vi não vi vergonha do que passou verdade mas sabendo que hoje ele tá onde tá porque ele olhou pra trás e falou pô eu não quero isso mais mas velho é embaçado porque droga é droga né não deixa de ser droga e quem não tem controle coisa mais difícil que existe é para conseguir controlar um vício seja ele qual for não é a toa que chama vício se fosse algo controlado não seria vício a moral verdade eu eu não tenho nenhuma curiosidade nem nada mano em respeitar isso tá ligado eu acho meio interagem estranho pra caralho mas enfim confere a parte que ele fala aí mano graças a deus o cara tá onde tá o que reconheceu e da forma que ele cantou e ele expressou demonstra que ele passou não faz mais e tá dando uma boa ideia né para quem ainda faz é uma louqueira cachorra aqui na fala a realidade tio o voto a maioria é moda aí ó só fica mentindo vai falar a realidade cheirei mesmo vem de droga que aprende eu aprendi mano eu salvou a vida e que que aconteceu ó vai eu tô outro pai e agora o ESP também ele já falou que já foi expulso de vários hotéis e dessa vez também foi expulso de mais um hotel aí mano confere rapaziada a situação é rapaziada resumo da situação fui expulso do outro hotel né como como você já sabe aí temos tivemos que vir para outro hotel aqui bom que eles tem piscina né homem de bom dia e aí já o pai vai para piscina tá nessas e hoje a revoada vai ser nesse hotel aqui também que ele não vai escapar posso fazer nada maluquinho adotou o hotel lá porra colocar o chinelo aqui vamos lá ver né piscina que tem nesse né você pode fazer uma revoada agora tarde né os cara quando deixa eu colar no hotel assim os cara não imagina que que eu sou louco na hora que viu o bagulho comendo os cara manda ele embora velho cara não dá nada para o gordinho né deve falar é louco os hotéis não espera nada né mas a pobre começa aqui a submissão de mulher pensa vamos supor que você é um senhor 60 anos de idade dono de um hotel aí você tem lá 60 hóspedes hospedados no seu hotel é porque hoje em dia o tempo mudou muito as coisas também é lógico que mudou velho você tem um quarto de hotel todo dia higienizado limpa aí estão fumando maconha lá dentro eu já vi o hotel do lão dos meninos passar pagar 380 350 reais de multa porque fumou dentro do quarto depois tem que higienizar é louco aí mulher entra mulher sai tem hotel que ele já cobra 50 80 reais por pessoa que vier seja homem ou mulher enfrentando no quarto tem uns que já não cobre mas a maioria cobra então é isso rapaziada e por último mano vou deixar essa música do kevin que ele tinha feito a diferença de C e agora lembrei é isso meu acho que a diferença de C e T confere a música aí que ficou muito foda a diferença de C e T eu que vou te falar fica suave aquele cara lá tá equivocado tá todo errado ele quer falar nos princípios jurídicos jurídicos eu vou te falar a diferença de C e T ó a diferença de C e T é uma coisa que eu vou te falar repara o orgulho de falar que eu vim da favela e o seu orgulho é vim tentar me incomodar eu respondi sua pergunta agora cê responde a minha já passou fome já andou descalço tá percando na vida de quem sofreu ajuda o que cê fez em prol aos humanitários preto favelado tá de nave importada andando no condomínio só vivendo a vida tem vizinho chato percando nos quebrada vai processar os moleque na delegacia meu depoimento claro que é de verdade eu aprendi ser de verdade ou dona valquíria olha a diferença eu não nasci pra ser otário e nem fica no teclado digitando minha vida despavelado tá de nave importada andando no condomínio só vivendo a vida tem vizinho chato percando nos quebrada vai processar os moleque na delegacia meu depoimento claro que é de verdade eu aprendi ser de verdade ou dona valquíria olha a diferença eu não nasci pra ser otário e nem ficar no teclado digitando minha vida isso que é foda, essa é a diferença, entendeu dona? Ah mano, e não esquece de passar lá no sorteio, mano, precisa ganhar 2 mil reais aí, demorou? Nossa, valeu, entra em comunidade, entra no canal, entra em comunidade Eu acho que você pense, seu Bernardo fala que é Lolota não, assiste ao vivo aí Ah mano, e só lembrando, a forma que eu vou fazer o sorteio vai ser o seguinte, mano eu vou pegar, como não tem, eu não achei algum site que faz, eu vou pegar o seguinte, ó vou pegar um papel, vou colocar assim, ó, 1, 2, 3 e o 4 vai ser, tipo assim, ó, aí a pessoa vai tirar aí vai decidir se vai ser de 4 números, de 3 ou de 2 aí beleza, tirei, vamos supor, tirei o 2 então vai ser de 2 números, tá ligado? aí depois eu vou pôr o papel lá de novo com vários números sortear, aí tiro mais 2 números aí vamos supor, sai o 1 e o 6, então o 16, entendeu? sai o de 4 números, aí sai o 1, o 6, o 7 e o 8 aí a gente vai contando, tá ligado? contando na mão mesmo, ó, contando até dar, tipo assim, vamos supor, 1.015 aí conta até os comentários, dá no 1.015, aí dá a pessoa, entendeu? a gente vai fazer isso tudo óbvio, você entendeu? eu entendi, mas tem um aplicativo vai de comentário do YouTube, eu nunca vi de comentário? do YouTube eu nunca vi, tá ligado? é de comentário que é feito mas do YouTube? não, do YouTube não é porque é do Instagram é porque é foto do Instagram é, ué, é foto do Instagram, por isso, entendeu? mas dá pra fazer manual, pro pessoal ver que não tem falcatruz nenhuma, entendeu? sim, vai ser um negócio bem aleatório aqui, ó, vou escrever os números certinho vou colocar dentro da sacolinha, mostrar a vocês vai ser tudo ao vivo, mano a gente vai fazer nada na pilantragem, moro? então, mano, ah, e amanhã também eu já vou estar lançando outro sorteio pra vocês quem quiser participar, chama aí, ó vai ter um número aqui na descrição, vocês chamam vai ser patrocinador, fui!